Animes que vocês precisam assistir Bucky, a história utiliza dois elementos principais, os 12 mundos e um grupo de crianças chamado de Grandes Crianças. É uma história de comunicação entre ser humanos, monstros e espíritos, descrevendo sonhos e amizades de crianças que querem ser o GC. O mundo zero não se localiza na Terra. Guerreiras Mágicas de Hayard. A história gira em torno de três garotas ginasiais que são transportadas para um mundo fantástico repleto de seres mágicos e criaturas inimagináveis. Lá, as jovens recebem a inesperada missão de salvar aquele mundo à beira do colapso. A Lenda do Zorro. Com 52 episódios produzidos, a série não chamou muita atenção em seu país de origem, onde apenas 46 capítulos foram ao ar. Mas no Brasil, ele fez um relativo sucesso. Slayers. Segue as aventuras de uma feiticeira adolescente chamada Lina e seus companheiros em um mundo fantástico usando magia e esgrima. Eles combatem vilões como guerreiros, magos, ocasionais gangues de bandidos e monstros.